Olha galera, olha o que mandaram aqui pra gente testar hoje aqui no canal, MyMwatch. Olha, pelo que eu tô vendo aqui pela caixinha, tem coisa boa nele aqui ó, principalmente Alexa, que eu não sei se vocês conseguem ver, ele tem compatibilidade pra você dar comandos para Alexa também, Amazon Alexa. Temos algumas novidades aqui nele, eu vou mostrar aqui com todos os detalhes sobre esse novo smartwatch aí que tá entrando agora aqui no mercado brasileiro pra ver se vale a pena fazer alguns testes e fazer também algumas comparações. Então bora lá! Olha aqui então galera, MyMwatch, diretamente aqui pra vocês, vamos fazer um unboxing rapidinho dele aqui, mas olha como que a gente pode ver, a caixinha é bem trabalhada aqui, temos aqui avisando que é compatível com Amazon Alexa e vamos ver aqui do lado quais são as informações que ele tá mostrando pra gente ó. Ele faz o monitoramento da sua frequência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias da semana e também da oxigenação do sangue. Isso é muito importante agora na época que a gente tá passando, na época de pandemia aí, muito importante fazer o monitoramento da oxigenação do sangue. Aqui ele tá falando que tem mais de 50 watch faces e que também faz o monitoramento de 13 esportes, né? Aí deve ser corrida, natação, entre outros aí, ciclismo. Aqui temos a marca MyMo e ainda aqui outras informações. Tem 1,69 polegadas aqui o tamanho da tela, uma tela bem grandinha. Possui a resistência à água aí de 5 atm, né? Você pode fazer natação com ele, até isso, né? 5 atm quer dizer que é 50 metros de profundidade, mas você não pode mergulhar com essa pulseira aqui, senão já era, tá? E temos aqui, falando que até 10 dias de bateria aqui ó, pra vocês. Temos mais algumas informações aqui sobre o modelo aqui do MyMo Watch. E vamos abrir aqui a caixinha, ver o que tem dentro, né galera? Vamos lá, deixa eu abrir aqui, ó, temos aqui provavelmente manual. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Ah, no envelopinho, bonitinho. É, manual aqui. Falar tudo sobre o smartwatch. Vou colocar aqui de lado. E vamos ver aqui como que está a MyMo, ó, tá até do outro lado aqui. E o que eu tenho aqui, ele é uma cor branca e ouro rosê, se eu não me engano. Muito bonito mesmo. O acabamento dele aqui, pelo menos no que eu estou vendo aqui, é bem bonito. Parece ser muito bom. Vou colocar as coisinhas de lado e tentar mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. A parte lateral aqui, pelo que eu estou sentindo, ela é de metal. Aqui na parte de baixo, é de plástico, aparentemente. Mas, assim, a pulseirinha muito macia, branca aqui, ó. O fechinho também é de metal. Temos os sensores aqui na parte de baixo, eu vou mostrar pra vocês. Onde a gente carrega ele. E olha que legal, temos até microfone aqui, ó. Na pulseirinha já até ligou aqui o monitoramento da frequência cardíaca. Rapidinho, antes da gente já mexer nele aqui, vamos dar uma olhada. Ainda tem mais coisas aqui na caixa. Deixa eu colocar aqui. Temos aqui algumas coisinhas ainda mais nessa caixinha. Aqui é o suporte, mas aqui dentro, que é um pouquinho difícil de abrir, temos algumas coisinhas. Olha lá. Temos aqui uma segunda pulseira. Nesse modelo aqui, que é a branca e ouro rosê, ela vem essa, uma pulseirinha que é meio esverdeada e também ouro. Uma pulseirinha extra, dependendo da cor que você comprar, que você adquirir, vai vir uma pulseirinha extra de uma cor diferente. E temos aqui ainda mais algumas coisinhas. Temos só mais, eu acho que, o cabo pra fazer o carregamento aqui da pulseirinha. Vamos dar uma olhadinha como que é. Pelo visto, ele é um carregador magnético aqui, que ele já acopla na parte traseira do smartwatch. E vamos aqui, ó, aqui, ó, cabinho, é desse jeito aqui, eu não sei se vai focar pra vocês, mas na hora que você pegar seu smartwatch aqui da Maimo, ele encaixa, ah, não é desse lado, é do outro, ele já, ó, encaixa aqui na hora, não precisa fazer nada, ele prende bem, é com imã. Muito legal isso, hoje em dia, todos os smartwatches, smartbands estão vindo dessa forma. E vamos aqui, é o que importa, né, o smartwatch, mostrei aqui pra vocês todo o acabamento dele, mas vamos ver o que mais importa, é aqui o reloginho. Vamos lá, ele tira a peliculazinha aqui, colocar num cantinho aqui, e olha aqui, muito bonito, aparentemente, aqui, ó, ele tem uma tela curvadinha aqui. Hoje em dia, isso aqui é essencial pra um smartwatch, fica muito bonito. Tenta mostrar aqui pra vocês, olha, de acabamento, é um acabamento muito bom. Vamos ligar, é que eu já até tinha dado uma ligadinha, coloquei essa watch face aqui, muito bonita, por sinal. E aqui, assim, já vamos começar aqui a dar uma olhadinha nas funções. Temos aqui, ó, interface de saúde, pra você mexer na interface de saúde. Aqui, tem a Amazon Alexa, tentar até mostrar aqui pra vocês. Mas, se apertar por um segundo, fala alguma coisa, a minha ainda não está configurada aqui. Você pode perguntar quais são as horas, né? Pergunta pro relógio quais são as horas, mas você pode perguntar qualquer coisa. Dá comandos aqui, se você tiver produtos, né? Se você tiver uma lâmpada inteligente aí, conectada à Amazon, você pode pedir pra ligar, desligar. Várias coisas, tudo aqui pelo próprio relógio. Vamos continuar aqui. Tem os registros de atividade, frequência cardíaca, oxigenação do sangue, monitoramento do estresse, exercícios de respiração, monitoramento do sono. Temos também aqui, ó, a previsão do tempo, controle de músicas aqui, no caso, você queira passar alguma música enquanto faz o exercício. Cronômetro, alarme, temporizador, encontrar o seu celular, né? Tá aqui, telemóvel, deve estar em português de Portugal. E as configurações aqui, que dá pra você mexer em várias coisinhas aqui, do sistema dessa pulseirinha aqui, super legal, galera. Se a gente volta aqui, passa aqui pra cima, ele mostra as notificações. De baixo pra cima, são aqui os status, modo noturno, pra ela ficar ligada. Porcentagem de bateria, mostra a hora aqui em cima, pra achar o celular. Se você passar aqui pro lado, ele vai mostrar aqui as informações de frequência cardíaca. Não está aqui no meu pulso, tá tentando fazer aqui a medição. Já, já a gente faz um teste. Aqui é a medição de estresse, oxigenação do sangue, pra fazer exercícios. Meteorologia ainda não foi configurado. Alexa também, caso você queira fazer alguma coisa. E alguns dados aí, como passos, calorias. Eu não dei com ela ainda, pra estar com esses registros. Eu acho legal trazer aqui no vídeo, pra gente fazer comparações aqui, por exemplo, entre M26 e ela aqui na questão dos monitoramentos. Eu vou colocar aqui pra fazer o monitoramento da frequência cardíaca. E aqui, na Mi Band também. Pra gente fazer um teste aí, se tá fazendo um monitoramento da frequência cardíaca corretamente aqui. Vamos ver aqui, ó. Ele tá dando resultados bem parecidos, tá? Um aqui tá batendo 86, 87. E na Mi Band também. Uma já terminou aqui. Outro teste legal pra gente fazer aqui, ó. É a questão da oxigenação do sangue. Vamos mandar aqui, fazer a medição, ó. Oxigênio do sangue. E a Mi Band também aqui, SPO2. Beleza, bora. Isso aqui acaba demorando um pouquinho mais. Aqui ele já tá dando 98, 99, 5%. Estou com a minha saúde em dia, né? Meu sangue está oxigenado. Nossa, tá tendo bastante variação. Vamos ver, ó. A Mi Band dando 98%. Ela dando 96 aqui. São resultados parecidos, né? Mas também... Aqui, ó. Tá. A Mi Band ainda não terminou. Aqui tá dando 95. Ele sempre pede, ó. Deu 99. Ele sempre pede pra ficar com o braço virado pra cima. Não deu 96. Resultados um pouquinho diferentes, galera. A gente vai vendo aí essas diferencinhas entre as duas pulseiras. São resultados parecidos, mas é legal a gente fazer esses testes. É legal mencionar aqui que também a gente utiliza o aplicativo Mimo Fit pra fazer aí o gerenciamento da pulseira. Aqui abriu até a tela de configuração da Alexa. Mas, no caso, aqui eu vou mostrar pra vocês. Começar pela Home aqui. Ele mostra o dia. Mostra aqui algumas informações, calorias, passos. Às vezes que você se levantou no dia, né? Porque depois de uma hora sentado, ele avisa assim. Ah, vai dar uma voltinha. Muito tempo sentado. Você ficar uma hora sentado. E aí tem uma questão de bater metas disso. Aqui embaixo, ele mostra um pouquinho sobre os treinos, né? Não fiz nenhum treino com ela no momento. Mas mostra algumas informações. Frequência cardíaca, estresse, questão do sono aqui. Ainda não dormi também com ela. E também os dados aqui de oxigenação do sangue. Ainda não foram sincronizados, que a gente fez teste agora há pouco. Ele vai mostrar tudo aqui. E, clicando aqui em dispositivo, ele vai mostrar aqui, ó. My Watch 5160. Bateria de 90%. Mostra que tá funcionando. Aqui, você consegue trocar a watch face do seu. Eu tinha selecionado isso aqui. Achei muito bonita essa laranjinha aqui. Tem mais de 50 watch faces pra vocês fazerem a mudança aqui. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas watch faces aqui. São watch faces que estão locais. Clicar aqui em online. Ele vai carregar diversas watch faces aqui. Que você pode selecionar. Tem muitas bonitas aqui. Ele demora um pouquinho pra carregar. Mas vai carregando muitas watch faces aqui. Que com o tempo a comunidade vai alimentando aqui. E a tendência é sempre ter mais watch faces. Eu coloquei aquela laranjinha lá. Eu achei muito bonita mesmo. Também monitoramento da saúde. Aqui você pode fazer a configuração disso. Pode deixar ativado. Monitoração da frequência cardíaca. Também temos a monitoração da pressão. Lembretes pra beber água. E lembretes pra se levantar aqui. Tá desligado. É legal deixar ativado também. E temos também aqui as notificações. Aqui por exemplo. Se você receber um whatsapp. Uma mensagem no instagram. Alguma coisa. Vai aparecer aqui no ecrã da sua pulseirinha. A mensagem. É só você fazer a ativação aqui. Por exemplo. Ativar o whatsapp. Toda vez que a gente recebeu uma mensagem. O whatsapp aqui. Ele vai mostrar ali na tela. Você vai conseguir ler a mensagem. Temos também aqui. Pra configurar a meteorologia. Ainda não está ativado. Mas aqui ele vai perguntar. Que cidade você é. De que país. E vai mostrar a meteorologia do lugar. Abrir aqui. E aqui. Seleciona uma cidade. E é só selecionar. No caso eu estou aqui em São Paulo. E ele vai mostrar a meteorologia de São Paulo. Aqui temos que configurar a Amazon Alexa. Você abre aqui. É muito legal mesmo. É só você fazer o login com a sua conta da Amazon. E aí você vai poder fazer. Olha. E definir lembretes. Procurar informações. Ligações de casa. E muito mais aqui. Com a sua Amazon Alexa. Diretamente do seu smartwatch. Eu acho isso muito legal. Voltando aqui. Temos ainda um guia aqui. E as definições adicionais. Procurar atualizações. Emparelhar. São pouquinhas coisas. Ainda temos mais coisas. Tá galera. Aqui em perfil. Ainda a gente consegue definir objetivos. Informações pessoais. Serviços terceiros. Início da sessão de terceiros. Comentários. E definições da aplicação. Caso você queira mudar alguma coisa. É um aplicativo que parece ser completo. Assim. Talvez poderíamos ter mais opções. Mas ele é bem objetivo. Mostra todas as informações aí. Que você precisa fazer de configurações. E também de relatórios. Eu acho isso muito legal. Gostei do aplicativo. Ele mantém aí uma conexão com a pulseira. Bem estável. Dessa parte aí. Tá aprovado por mim. Se você se interessar aqui pelo MyMuat. Tem aqui o link na descrição. Para você fazer a compra. E também tem cupom de desconto. Especialmente para vocês. Tá bom? É um ótimo smartwatch. Eu gostei bastante. Então se vocês quiserem receber mais conteúdo como esse. Comparações de smartwatch, smartbands e tudo mais aqui no canal. É só se inscrever aqui. Que eu estou postando vídeo quase diariamente aqui para vocês. Tá bom galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço para todo mundo. E foi!